MÚSICA Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos produzir hoje. Bom galera, então, o New World, tá, se tornou aí, nesse período, o jogo mais vendido da Steam e conta com mais de 900 mil jogadores simultâneos, olha isso, hein. Na segunda semana de vida, o RPG figura entre os mais vendidos no Steam, além da primeira posição na lista, o jogo consegue ocupar a terceira posição graças à existência na versão deluxe com extras. No entanto, existem mais métricas que evidenciam o sucesso. No momento da escrita, a Amazon continua registrando novos recordes de atividade, o jogo está apenas nos seus primeiros dias de vida atualmente, New World está sendo jogado mais de 393 mil pessoas simultâneo, mas no pico foi o impressionante 913 mil, o próprio Jeff Bezos comemorou esse lançamento. É, vamos ver se esse, ó, né, demorou tanto pra sair, né, teve tantos problemas no desenvolvimento também, mas parece que a galera curtiu pra caramba, vamos ver o tempo que vai conseguir durar, isso depende muito do estúdio de conseguir manter o jogo vivo, né. E olha só, hein, a Capcom anunciou que nos próximos anos o PC será a sua principal plataforma, olha só, isso é interessante. A Capcom vai tornar a PC a sua principal plataforma. Ha, Haruhiro Tsushimoto, o CEO da Capcom, conversou com o japonês, com a Nikkei, que é um veículo japonês, que vão esforçar pra tornar a PC a principal plataforma e esperam alcançar pelo menos 50% das suas vendas nessa plataforma já no final de 2022. Tem que falar que a versão de PC de Monster Hunter Rise foi um dos grandes atrativos do TGS, e as pessoas vão em breve começar a perceber que essa mudança na abordagem do foco da Capcom. Mas durante a pandemia, as vendas de versões digitais aumentaram consideravelmente, o mercado PC registrou um pico de popularidade no Japão, dois fatores que estão contribuindo pra incentivar a Capcom a mudar de postura, além disso, o catálogo da Capcom continua a vender bem e o longo prazo, e o formato digital e as versões PC se destacam. O PC será o mainstream do futuro, diz a Capcom, que espera ver a transição dos consoles começar a anotar ainda mais em breve. Além disso, a Capcom acredita que a conveniência dos telefones não compensa as pequenas telas que não os tornam propícios pra grandes experiências de escala épica. É a Capcom querendo investir em jogos grandes e tal, o que é legal. Porque o que a gente vê muito atualmente é muitas grandes empresas querendo investir, tipo, virando o foco pra mobile. Claro que tem o seu espaço e o seu valor, mas a gente também quer os jogos principais. Eu acho muito interessante isso, né, porque normalmente não é o foco, né, o console costuma vender mais. E assim, eu particularmente, galera, eu adoro jogar em PC. Vocês sabem que é a plataforma que eu mais jogo e tal. Mas, eu ainda prefiro sentar no sofá com a Thaís e ficar jogando ali, tá ligado? E o PC não dá essa conveniência tanto. Então, eu acho que sempre vai ter espaço pros dois. É claro que dependendo do jogo, por exemplo, FPS, é complicado jogar no console pra mim, mas tem gente que consegue tranquilamente, claro. Mas é interessante ver essa mudança aí que a Capcom tá querendo realizar. E agora? Konami pede desculpas pelo Wii Football. Ah, Konami. Claro, né? Não. Tudo bem, né? Tudo bem. Não, vamos perdoar Konami mais uma vez? Meu Deus do céu. Olha aqui. Konami reagiu oficialmente às duras críticas recebidas pelo Wii Football, pedindo desculpas pelo estado do jogo, que será melhorado pela equipe nas próximas semanas. Olha só. Vou pegar aqui a imagem oficial. Eles podem estar no Twitter. Tá, eu vou fazer a tradução livre aqui. Ah, dá pra traduzir isso aqui? Não, não dá. Tá em inglês? Eu vou traduzir. E Football 2022. Depois do lançamento do E Football 2022, a gente recebeu muito feedback e pedidos falando sobre o balanceamento do jogo, o que inclui velocidade de passe e operação na defesa. A gente também gostaria de reconhecer que foram reportados muitos problemas de experiências dos usuários, cutscenes, expressões faciais, movimentos dos jogadores e comportamento da bola. Nós pedimos desculpas pelos problemas. E a gente vai... Olha isso. A gente tá garantindo pra todo mundo que a gente vai tomar todas as preocupações seriamente e vamos melhorar a situação atual. Esse trabalho será contínuo. Vamos fazer updates contínuos. Qualidade será melhorada e conteúdo será adicionado constantemente. Da próxima semana pra frente, nós vamos preparar um update para outubro enquanto recebemos mais opiniões pelos questionários dos nossos jogadores. Nós vamos fazer o nosso melhor para satisfazer a maior quantidade de usuários possíveis e a gente olha pra frente pelo seu suporte contínuo do E Football 2022. É. É o seguinte, gente. É... Assim, eu não sei nem pra onde começar, sinceramente, mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a tela do Metacritic, que é aquele site que faz uma média das análises, das reviews que a galera faz, né? É... Tem sempre a crítica dos críticos e tem a crítica dos usuários. Aí, assim, você vê que o usuário é o jogador normal. Dos usuários, a média tá aqui em 0.3. Mais do que merecido. A versão pro PC tá um pouquinho melhor, ó. 1.2. Né? Na Steam, o eFootball está com uma avaliação de apenas 9% positivas. O resto do tudo tá quase... É... Extremamente negativas. Assim, eu fico feliz, né? Por um aspecto que... A... O perfil... Existe ainda aquele jogador, aquele cliente, que é o cliente trouxa, vamos, né? Pra não usar palavras piores. Que simplesmente aceita tudo que essas empresas fazem. Né? Fico feliz em ver que quase ninguém aceitou esse jogo da Konami. A Konami não tem mais crédito com ninguém depois de tudo que ela fez nos últimos anos. Você acha que a Konami não sabia que o jogo tava assim quando lançou? Você acha que a Konami não sabia? Cara, tudo que eu queria era que existisse uma alternativa viável ao FIFA. Principalmente de graça. Ia ser muito legal. Mas, né? Na Konami não dá pra confiar. Eu não acredito... Eles falaram todas as declarações aqui. Eu não acredito em nada que eles falaram aí. Nada. Eu acredito que conteúdo eles vão lançar novo. Mais. Tipo, novos times, campeonatos e modos. Isso eu acredito que vai acontecer. Só. Não acredito que vai melhorar o jogo. Não acredito que eles... E assim, se melhorar, vai demorar muito. Muito. Só que é mais uma piada e mais um capítulo terrível na história de uma empresa que tem uma história muito grande nos videogames, cara. E com essa franquia, cara, o Ineleven, né, cara? O PES. E eles simplesmente mataram a parada. Entregando um produto patético. E eu fiquei feliz, cara, que eu vi pouca gente defendendo isso aqui. Pouca gente ou quase ninguém, na verdade. Que bom. Que bom. Sempre vai ter. Claro. Mas, não tá sendo o caso no momento. Galera, finalizado por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esqueça de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo mais um vídeo. Valeu! E aí